Tem aquelas canções também que nós já gravamos de grandes cantores, de grandes bandas. Tanto eu, você, nós tivemos o privilégio de gravar grandes canções, nós temos no nosso acervo musical muita coisa boa, de grandes compositores, de grandes cantores, de grandes artistas, né? E essa canção que a gente vai cantar junto agora, retrata tudo isso, né? Essa é demais. Você tem o tempo que quiser, se você aceita o que vier, menos solidão. Me promete tudo outra vez, a esperança louca de um talvez, me basta a ilusão. Só te peço um brilho de um luar, eu só quero um sonho pra sonhar, um lugar pra mim. Eu só quero um tema pra viver, verso de um poema pra dizer, que eu te aceito assim. Eu não sei se estou vivendo de emoção, mas invento você todo dia no meu coração. Deixe saudade nada mais. Porque os corações não são iguais. Diga que um dia vai voltar, que eu passe a minha vida inteira me enganando. Deixe a saudade e nada mais Porque os teus corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me acabo nessas fantasias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia no meu coração Deixe a saudade e nada mais Porque os teus corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando Deixe a saudade e nada mais Porque os teus corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixe a saudade e nada mais Nada mais Porque os teus corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Te esperando Obrigado, Carlinhos Que bom ter você Obrigado, Edson Lima